Quinta ao vivo Eu tenho essa necessidade de dar esse testemunho, mas eu disse para mim mesma que eu só daria quando eu estivesse bem, que eu fiquei muito mal quando aconteceu isso. Então, eu louvo a Deus pelo conhecimento que a gente teve na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, porque a gente seguia as outras denominações, mas nunca é igual, é sempre diferente, quem sabe disso. E quando um dia eu fui na casa do meu filho e ele perguntou se nós não queríamos ficar para um grupo que ia ter de família, grupo familiar. Aí eu e meu esposo ficamos, participamos, gostamos e viemos embora. Depois, meu filho convidou a gente para ir até a igreja, conhecer a igreja. Era uma quarta-feira naquele grupo lá. É, era uma quarta-feira. A gente foi lá até a casa dele. Ele está a ressaltar. É, isso. E depois ele convidou a gente para conhecer a igreja. A gente foi, gostou, gostou muito da igreja, como o evangelho é pregado na igreja, o entendimento que a gente tem é maravilhoso. E foi assim, caminhando. Depois, o grupo de oração foi aberto na minha casa. Acho que nem um mês depois. Eu sei que quando a gente foi para a igreja, foi no mês de agosto de 2014. Eu sei que a gente começou a caminhar com o Senhor. Era um caminhar diferente. Porque a gente, em outra demoniação, a gente não tinha aquela verdade. Não é verdade. Não sabia o significado de cada palavra da Bíblia. Hoje, além dos materiais que a gente tem, que edifica a gente, a gente lê a Bíblia e sabe o que está se passando. Sabe entender o entendimento. O caminhar de Jesus que ele fez pela terra e até ele ser morto e ressuscitado. Agora ele está em nossas vidas também. Então, é isso que é importante. Mas a gente ia tudo bem, graças a Deus. Aí, no dia 8 de março de 2015, na antivéspera, era um sábado. Nós fomos ao mercado, fizemos compra. Chegamos, guardamos a compra e estava chovendo. Ele falou assim, vamos na minha mãe? Falei, deixa para ir amanhã, hoje está chovendo. Está bom. Então, a gente vai amanhã depois da igreja. A gente costumava ir na manhã, no culto das 10. Quando é umas 5 horas, eu acordei, ele estava andando pela casa. E ele disse para mim, já é hora de levantar, Wagner, para ir na igreja? Eu falei, não. Eu não aguento com a dor que estou na barriga. Eu não aguento. Aí, eu levantei, dei uns remédios que eu conhecia para dor. E ele falou, não, não adiantou. Quando foi umas 8 e meia, a gente foi para o hospital. Foi pronto-socorro. Aí, passou no médico. O médico mandou tirar um raio-x, falou para ele que ele estava com gases. Deu um... Simples. Deu um buscopan na veia e mandou embora para casa. E, enquanto nós viemos para casa, durou 3 horas o efeito da medicação. Ele começou de novo, desesperado. Sabe o que não é o desespero? Eu falei, vamos voltar lá de novo. Você não pode ficar assim. Vamos voltar. Aí, nós voltamos. Eu entrei e falei com o coordenador que ele não estava passando bem, que ele já tinha saído do médico ali medicado, se dava para passar ele na frente. Ele falou, tudo bem. Passou, a gente esperou mais ou menos uns 15 minutos e a gente passou ele na frente. Aí, não era o mesmo médico. Era outro. Aí, o outro médico... Eu falei, doutor, tem uma chapa aqui que o outro médico pediu. Ele falou, deixa eu dar uma olhada. Olhou, olhou, olhou. Ele não falou nada para você? Não. Ele falou que ele estava com gases. Ele estava com a pericite. E o senhor, a partir de agora, o senhor está internado até achar uma vaga no hospital. E, a partir daquele momento, que eram umas três horas da tarde, três e meia, muita gente no pronto-socorro, ele foi para uma maca. Não era só ele que estava aguardando vaga no hospital. Era muita gente. Ele foi para uma maca e ficou deitado, sem beber água e deitadinho. Mas, como o marido era uma benção de Deus, ele ria das pessoas. Ele era cheio de graça. Então, para ele, tudo tinha graça. E ele ficou ali. E eu do lado dele, porque não podia vir embora, porque eles não fazem internação sem acompanhante. Aí, passamos a noite, passamos o dia, na segunda-feira, quando foi às 18 horas da segunda-feira, que saiu uma vaga para ele para o hospital. Bom, aí a gente foi para o hospital, caminhado para o hospital, chegou lá, ia fazer mais exame, ia fazer muito mais exame, falou que ia fazer exame para operar no dia seguinte. No dia seguinte, eu voltei, ele não tinha sido operado. Tinha que fazer, não sei, eram tantos exame que eles falaram que tinha que fazer. E foi levando. Quando foi na quarta-feira, ele foi operado. Aí, foi até a tarde, eu fiquei até meia-noite, vi ele e tudo, e estava tudo bem. Ele falou, estou bem, não tenho nada. Quando foi na quinta-feira que eu voltei, o médico passou, após o almoço, e mandou-lhe, você está bem, aqui não é lugar de ninguém ficar operado aqui, não. Vai para casa. Aí, viemos para casa, e ele, todo feliz, ele não tinha dor, não tinha nada. Aí, passamos o resto da quinta, sexta, e o sábado ele recebeu a visita dos filhos, dos netos, e todo mundo que sabia que ele estava doente, ele veio vê-lo, sábado e domingo. Passou maravilhosamente o domingo. Isso aí fazia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda faria seis dias que ele estava operado, cinco dias que ele estava operado. Aí, quando foi na segunda-feira, ele almoçou, ele ia deitar no sofá, e eu falei, deita na cama. Aí, o sofá é ruim. Ele foi para a cama. Ali, depois de umas duas horas, ele acordou desesperado. Eu não estou aguentando de dor, eu não estou aguentando de dor. Eu falei, mas você não tinha nada. Mas agora eu não estou aguentando de dor, não aguentando de dor. Como a gente, quando saímos do hospital, o médico disse assim, vocês, qualquer coisa, retorne aqui. Então, eu peguei o carro e levei ele para o hospital. Mas esse homem estava desesperado. Isso não chega, não chega, aquele trânsito da tarde. Aí, quando chegou lá, já recolheram ele para a emergência, já deram medicação. E, como a medicação, passava a dor dele. Aí ele falou, nós vamos fazer mais exames para ver o que está acontecendo. Ô, meu irmão, o sofrimento começou dali. Ele passou a noite no hospital. Eu voltei no dia seguinte, então, tinha sido operado. Aí eu fiquei com ele de dia. À noite, eu falei que eu não ia embora, que eu ia ficar do lado dele. Fiquei do lado dele. No dia seguinte, esse homem estava desesperado. Os médicos só chegavam e apertavam a barriga dele e nada falavam. Quando foi mais ou menos umas seis horas, eu estava orando. Eu fui até a janela, abaixei a cabeça e orando para Deus dar uma direção. Aí, depois, saí para fora do quarto, eu vi um médico. Não é que a gente seja... Como é que fala? Preconceitoso. Mas era um médico preto. Aí, eu não sei, Deus me falou, fala com ele. Eu peguei, falei, cheguei. Doutor, dá licença? Ele falou, pois não. Eu falei, gostaria que o senhor passasse no quarto, desse uma olhada no meu marido, porque ele não está bem, ele está desesperado, está com uma agonia que não tem jeito. Ele falou, me dá dez minutinhos, que eu vou descer embaixo, atender uma urgência e já subo. E foi isso que ele fez. Quando ele veio, ele estava tendo queda de pressão. Então, ele estava sendo medicado para a pressão subir. A pressão dele era quatro, era cinco, o máximo que eu subia era seis. E foi assim a noite toda. Mas aí, o médico, esse senhor, o doutor, que eu não me lembro o nome dele, ele passou a cuidar dele. Foi. Aí, ele passou uma sonda no nariz dele, aquilo saía com cheiro de cocô. Cheiro podre. Eu não aguentava. Aquele cheiro podre que saía dele. Aí, ele delirou a noite inteira, com aquela pressão baixa, sobe, baixa, cai, baixa, sobe, baixa, cai, a noite inteirinha. E ele pedia toda hora, pelo amor de Deus, me dá água, me dá água, me dá água. Teve uma hora, eu falei, Jesus, sinto muito, mas, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Porque eu dei a garrafa de água na mão dele e bebeu, mas aquilo voltou tudo. Batia no estômago e voltava. Batia no estômago e voltava. E passou. Quando foi seis e meia da manhã, o médico veio ver ele, o mesmo, e falou para ele assim, eu vou te levar para a cirurgia, para ver o que está acontecendo aí dentro, falou para ele. Ele falou, tá bom, tá bom. Aí o doutor me chamou para fora do quarto e falou, olha, eu vou ver se ele consegue passar pela cirurgia, porque o estado dele não é bom. A pressão dele está variando muito, está caindo muito, eu vou ver se ele consegue passar pela cirurgia. Tudo bem, doutor. Esse médico novo, que é o anjo do senhor aí, foi usado por Deus. Foi ele, porque vinha todo o médico. E os outros médicos não deixaram. É, ele vinha, olhava para ele, apertava a barriga e ia embora. E ele estava lá parado e você olhou para ele e vou perguntar para esse médico. Não, primeiro eu orei a Deus, né? Ah, e ele estava lá. Eu orei a Deus dentro do quarto, aí depois eu saí assim para o corredor andando, porque a gente não tem o que fazer. Sim, estava aguardando. Estava aguardando, já tinha passado a noite, estava de dia, aguardando o que ele ia fazer com ele. Aí eu vi aquele médico vir e sentar lá, estar escrevendo. E é difícil ter o médico parado. Esse IDC, eu acho que ele foi ver algum paciente. Ele estava escrevendo na ficha. Aí eu entrei, falei, doutor, dá licença. Ele falou, pois não, pode falar. Falei, dá para o senhor dar uma olhadinha no meu marido? Ele está desesperado, vem um médico, olha, vem outro médico, olha, não fala o que é, não diz o que é. Ele falou assim, que ia lá embaixo, no pronto. Ele não era o médico? dele, não. Do irmão? Não. Não, ele estava de prantão. Ele estava de prantão. Foi um anjo mesmo, porque ele se dispôs a ver, ele podia falar, não, o médico que mexeu, que operou ele, que veja. Ele falou assim, só me dá uns minutos, que eu vou lá embaixo ver um paciente, que estão me chamando na emergência, quando eu subir, eu pego todo o prontuário dele e vou ver o que está se passando com ele. E assim aconteceu. Aí, no dia seguinte, ele foi para a cirurgia, seis e meia da manhã, e ele falou para mim que talvez ele não aguentasse a cirurgia. Eu sei que eu fiquei lá fora, do centro cirúrgico, tem um sofá para a gente esperar, e fiquei esperando. Esse médico era uma hora da tarde quando mandou me chamar. Aí eu entrei, ele tinha tirado uma foto no celular que o intestino dele tinha mais ou menos um meio metro podre, totalmente podre. Ele falou assim, eu cortei, eu limpei, mas essa infecção está todinha no abdome dele, nos órgãos dele e no sangue, falou para ele. Vamos entrar com o antibiótico, que a cirurgia, ele é... a cirurgia dele, ele aguentou a cirurgia, agora vamos ver o que ele vai aguentar mais pela frente, mas ele aguentou bem a cirurgia. E ele me mostrou mesmo, ele estava com meio metro do intestino podre, podreceu o intestino dele. e aquela sujeira que, lógico, que ele comia, o médico mandou ele comer, mas não coisas pesadas, mas ele comia, fazia a sopa para ele, ele comia, bebia água, bebia uma coisa ou outra, aquilo estava saindo pelo... Para o corpo. Não. Quando ele passou a sonda, saia pela sonda. Então, ele já sabia o que estava. Daí, ele falou, eu tirei essa fotografia, porque não fui eu que fiz a cirurgia dele, para mim, ele falou desse jeito, para mim, mostrar para a senhora e falar que o erro não foi meu. Se teve errado, aí eu não sei. Ele falou assim, mas é que estava assim, estava assim. Amém. Ele foi para o centro cirúrgico, para a UTI, uma hora. Era 16 horas para ver ele. Eu esperei dar 16 horas, fui lá vê-lo, e ele lá entubado. A pressão dele estava baixa. Estava muito difícil o estado dele. E assim ele continuou. Ele continuou por uma semana ali no hospital. Quando um dia, na hora da visita, que era a única hora da visita, era 16 horas, uma vez por dia, subiu eu e meu filho, Marcelo. Aí o médico falou assim, a gente ficou vendo ele, depois o médico chamava, ou vinha na cama do paciente e falava, falou assim para a gente, olha, o que você é dele? Ele falou para mim, eu falei, é meu marido. Ele falou assim, e ele é seu filho? Eu falei, olha, o estado dele não está bom, sabe por quê? Ele teve uma parada cardíaca fazendo hemodiálise. e a parada cardíaca dele foi de 10 minutos. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu pensei comigo. Aí, só vou dizer uma coisa para vocês, ele vai ficar com sequela. Não sei qual a sequela. Agora, a gente vai esperar, a hora que tiver que tirar a sedação dele, a gente vai tirar e já vai perceber que sequela ele vai ter. Olha, meus irmãos, isso aí foi um mês e 15 dias. Três meses e 15 dias. era mês de março, ele faleceu no dia 16 de junho. Esse homem só acabando. Só se apodrecendo ali, porque ele não tinha mais cérebro. Eles fizeram uma tomografia nele, ele não tinha mais cérebro. Então, ele não mexia um dedinho da mão. A única coisa que ele fazia era, às vezes, abrir os olhos, mas não olhava para a gente. Ele olhava para cima e mastigava. Ele mastigava muito. como se estivesse acabando com os dentes dele. Dava um desespero. Aí, a gente, nós já sabíamos, estava esperando só Jesus levar. Eu cheguei na visita desse dia, no dia 15, mas me deu aquele nervoso tão grande de ver meu marido daquele jeito, um homem tão forte, se acabado. Cada dia que a gente chegava, ele tinha ferida em um lugar, porque, além do cérebro não funcionar, o sangue estava contaminado, estava com bactérias. Muitos irmãos foram doar sangue para ele, muitos. Ele tomava um sangue e, daqui a pouco, quando fazia meio-dia que ele tomava o sangue, mediam para ver como estava o sangue dele, só tinha agrobos dos bancos. O vermelho, a bactéria comia tudo. Esse dia me deu um desespero, porque a orelha dele estava toda comida, toda comida de ferida, o corpo, cada dia que eu chegava lá, havia uma ferida nele. Eu falei, Jesus, olha, tem misericórdia. Na hora de eu sair, estava dando horário de eu sair, eu joelhei no chão, peguei na mão dele, pus a mão na cabeça dele, e falei, Wagner, Jesus está se chamando, vai com ele, que você quer ficar aqui, vai embora com ele. Está se chamando, tenho certeza que é Deus que está se chamando. Você que não está querendo ir. Falei para ele. Falei, olha, vai em paz, eu te perdoo toda a nossa vida que nós vivemos de casamento, tudo, libero perdão para tudo que aconteceu de errado na nossa vida. Vai em paz. E falei, pode ter, ainda falei para ele essa frase, pode ter certeza que teu lugar ninguém vai ocupar. Porque ele foi um marido maravilhoso, apesar de ter erros, mas foi, não vou falar, ele foi um marido, um pai maravilhoso. E saí, fui embora, mas eu saí com aquela certeza, que se ele não morresse de madrugada, ele ia morrer no dia seguinte. A certeza absoluta que eu cheguei em casa, passei a mão no telefone de todos os irmãos dele, família dele. Se vocês quiserem ver o Vague vivo, ou lá, deitado, só de respirando, vocês vão amanhã na visita das oito. Pois é. Quando foi duas e quarenta e cinco do dia dezesseis, ele faleceu. Amém? Porque foi um sofrimento. Foi um sofrimento mesmo, que foi uma libertação. Eu acredito, não, eu creio que Deus fez uma limpeza nele, para levar ele mesmo. E se ele voltasse para esse mundo, ele ia se sujar tudo de novo, meu pastor. assim começou a minha luta, depois que ele partiu. Foi inteiro, foi tudo, mas depois de dois, três dias, que eu caí em mim, porque não dava tempo de eu pensar quando eu ia no hospital. Eu ia aos três horários. A gente fez um grupo no Facebook, no WhatsApp, para quem ia no horário, eram três horários, porque ele passou da UTI, ele passou para a semia-intensiva. Ali tinha três horários de visita. Então, a gente fez um grupo para ver que horário quem ia, para ver se, às vezes, não tinha ninguém que ia em dois horários, eu ia. Ia de manhã e voltava às dezesseis horas. E assim, Deus me fortaleceu, mas, passada uma semana do que aconteceu, eu não comecei a não me conformar. Eu só chorava. Chorava, só chorava, só chorava e pedia misericórdia para Deus, e pedia misericórdia para Deus. Foi uma luta tão grande, uma luta tão grande que eu vi o sofrimento dele. Eu pedi para Deus levar ele, mas depois eu não aceitava. Por que ele tinha que ter morrido? Ele não precisava ter morrido. Era eu que falava assim. Foi uma luta muito grande, meus irmãos. só quem passou comigo foi os pastores, foi a igreja, a igreja me ajudou muito, os irmãos em oração, foi meu filho que me ajudou muito. Nossa! E com isso eu fui. Mas eu acho que Deus falou assim, não, você precisa parar e pensar. Quando eu tinha dois meses e meio que ele faleceu, eu estava indo no banco em Carapicuíba. eu estava andando em um pedaço que é travessa do calçadão que o carro ali é só para encostar. Não é para estar correndo ali. Eu não vi o carro. Eu não vi o carro. Eu vi o carro me jogar no chão e o meu pé debaixo da roda do carro. quando eu vi que o homem não ia parar e eu comecei a gritar porque ele tinha passado uma roda e ia passar outra de novo. Eu comecei a gritar e todo mundo correu na rua. Ele parou o carro e me levantaram e vi o meu pé pendurado no tornozelo. Foi aquela luta. Eu fui para o hospital, fiz cirurgia, coloquei pino. Vamos lá. Aí foi a vez eu ficar na casa do meu filho, fiquei todo o cuidado que me deram, mas Deus me pôs a pensar, a pensar, a orar, a ler, a buscar o Senhor. E, olha, se não fosse por Deus, eu não tinha levantado daquela cama porque eu entrei numa depressão terrível. Teve até um dia que o pastor foi até o pronto-socorro. Não sei, eu delirava, eu não sei o que eu falava. Eu não sei, eu só sei que ele foi. Eu comecei a passar mal aqui em casa de noite. Aí eu chamei a síndica para ficar comigo porque eu estava apavorada. Aí fui para o pronto-socorro. Aí minha irmã veio e me levou para o pronto-socorro. Terminou o pronto-socorro e vim para a casa dela. Aquele desespero parece que era uma coisa que um negócio, mas um negócio tão ruim. Olha, é uma coisa mais horrível que eu passei. Aí no dia seguinte, no dia seguinte, meu filho, no mesmo dia que eu estava no pronto-socorro, no outro dia que eu fui para o pronto-socorro novamente, o Moncredi foi lá, ele orou e eu não melhorei. Aí o Marcelo falou, vamos para casa, mãe, que eu vou ficar lá com você, vou te fazer uma sopa e eu só vomitava, só vomitava e tinha dor de cabeça, só isso. Nem água eu conseguia tomar. Aí foi que meu filho me levou no convênio, isso aí depois, que eu faturei o pé. Não foi antes, não. E aí ele me levou para o convênio, fiquei lá tomando soro até duas horas da manhã, depois ele me levou para casa e aí fui no médico no dia seguinte, no psiquiatra, ele falou, se ela não fazer um tratamento de depressão, ela vai ficar maluca. Aí deu um monte de remédio, mas quem me tirou da depressão mesmo não foi o médico. Não vou dizer que ele não me ajudou, ele me ajudou, mas foi Deus. Porque aí eu comecei a buscar Deus, pedir misericórdia, misericórdia. Olha, não tinha uma noite que eu não chorasse. Horas e horas. Isso aí foi até o dia do meu aniversário de casamento, que foi 23 de fevereiro, que eu fazia 37 anos, que eu estava casada. Aí eu chorei, 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 mas eu chorei muito, 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 muito. Aí depois eu falei para Deus, Deus, mostra para mim que o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, tem misericórdia de mim, tira esse choro de mim. Pedi tanto para o Senhor tirar o Wagner daquela situação que ele se encontrava, e eu agora fico aqui nessa situação que não consigo aceitar, Senhor. Fico chorando, desesperado, eu quero acertar, Senhor. Me faz essa proeza. Eu recebi essa bênção do Senhor. Vamos contar essa bênção no terceiro bloco? Sim. Então vamos contar essa bênção já já no terceiro bloco, porque a palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Já já voltamos. Quinta ao vivo.